Parou, parou, parou. O que você está fazendo? Estou tentando se parafusar um negócio aqui, mas está tudo estrupiado. Mas desse jeito? Você queria que eu usasse uma chave de boca para tirar o parafuso? Aqui, esse negócio tem um jeito direito de fazer isso aqui. Você pega um arco de serra, corta um pouquinho a cabeça do parafuso, e aí o parafuso que era Philip vai se transformar num parafuso de chave de fenda. Agora, senhor, faça o favor de se inscrever nesse canal e dar um joinha e passar esse vídeo para aquele seu amigo que também vive espanhando parafuso. Fechou?